Olá meninos e meninas, oi meu povo! Iniciando sobre os aspectos naturais que iremos ver, relevo, vegetação, clima e hidrografia. Dentro do relevo nós temos as extensões de planaltos, que ficam localizadas na porção norte, cadeiras de montanhas na porção oeste e sul e as planícies na porção leste. As cordilheiras do Himalaia, fronteira sul do país, ou seja, da China, com outros. O seu ponto de maior elevação é considerado o Monte Everest. Então, em destaque com relação ao relevo da China, nós temos a cordilheira do Himalaia, que se destaca com o Monte Everest. Já no planalto, nós temos o telhado do mundo, que pode chegar a mais de 4 mil metros, que é o planalto do FAMI. Já o planalto do Tibete, ele abrange a região autônoma do Tibete e vai até Nepal, Nyanamá e Índia, então pega outros territórios além da China. Ele é rico em cobre e minério de ferro, o que faz com que a China não aceite a sua autonomia. Por quê? Porque ela não determina, ela não aceita que o Tibete se torne um país. Ela não aceita que eles tenham seu próprio domínio, por conta do extrativismo mineral, por conta da extração do cobre, do minério de ferro, que é um grande produto para a geração de economia do território. Por último, nós temos a planície da China. Nela passam alguns dos principais rios chineses, que transportam sedimentos, que fazem um solo de excelente grau de fertilidade. Então, em destaque, cadeia de montanhas, nós temos as cordilheiras do Himalaia, planalto, nós temos o planalto do FAMI do Tibete e planície, nós temos a planície da China. Então, são os quatro tipos de relevos em destaque com relação ao país da China. Dentro do processo de localização, a China está situada entre a zona temperada e é cortada pelo trópico de câncer. Assim, a sua variação climática é muito influenciada, pois nas áreas altas da montanha, nós temos o clima frio, o clima semiárido e árido, o clima temperado e subtropical. Então, analisando a imagem, identificamos frio de montanha, árido e semiárido, subtropical e temperado. Então, são climas diferenciados por conta da sua localização. Com quais características? Clima frio de montanha, ele apresenta gelo eterno, ou seja, é uma área gelada, clima semiárido e árido, tem baixa pluviosidade, ou seja, é mais quente. Já o clima temperado e subtropical, apresenta quatro estações do ano bem definidas, quais são as quatro? Primavera, verão, outorno e inverno. Lembrando que o clima semiárido e árido, ele tem duas estações em grande destaque, que é o inverno e o verão. Então, mais uma vez, clima frio de montanha se destaca pelo gelo eterno, ou seja, com oceáreas muito frias. Semiárido e árido tem baixa pluviosidade e altas temperaturas, o inverno e o verão são bem definidos. Clima temperado e subtropical apresentam as quatro estações bem definidas, do seu tempo marcado, primavera, verão, outono e inverno. E tem chuvas regulares em média de 20 graus, média térmica de 20 graus. A vegetação chinesa se destaca com florestas subtropicais e temperadas, vegetação de montanha, floresta equatorial e tropical, estepes e formações desérticas. Quais as características de cada um desse tipo de vegetação? Começando pela floresta subtropical e temperada, são formações de grande porte, ou seja, são árvores de grande porte, onde são encontradas no nordeste e no centro da China, dentro da sua localização, então é na parte mais lateral. Vegetação de montanha, são nas áreas de elevação, aqui nós já temos uma parte mais fria, gelos, constituída de formações herbáceas e arbóreas. São árvores de grande proporção e são árvores adaptadas ao frio. Floresta equatorial e tropical, localizadas na porção meridional da China. Grande porte, ou seja, são árvores grandes. E elevada biodiversidade, vários tipos de espécies. Já as estepes, está nos limites das áreas desérticas, com arbustos e rasteiras, igualmente como as pradarias que cobrem grandes extensões. Então, ela está no limite entre a floresta equatorial tropical e as formações desérticas. Ela é no meio. Já as formações desérticas relacionadas com vegetação xerófila, com espécies rasteiras e alguns arbustos isolados. Aí você deve estar pensando. Mas, professora, quando a gente está falando de formações desérticas, vegetação xerófila é muito parecida com a vegetação do Brasil, por exemplo, a caatinga? Sim, é muito parecido com a caatinga. Quando a gente fala de estepes, vegetação de arbustos e rasteiras, e está no limite das áreas desérticas, podemos dizer que é o cerrado? Sim, é muito parecido com o cerrado. Então, formações desérticas é muito parecida com a caatinga no Brasil, e as estepes é muito parecida com o cerrado no nosso país. A hidrógrafia chinesa já se destaca por três rios. Esses três rios fazem parte do desenvolvimento e dos recursos hídricos dentro do país. Quais são eles? Rio Pérola, Rio Azul e o Rio Amarelo. Lembrando vocês que eles têm denominações, características e utilizações muito parecidas para o desenvolvimento do país. Começando pelo Rio das Pérolas. É um dos mais extensos, ou seja, é um dos maiores da China. A sua foz tipo delta banha a área urbana industrial de três cidades. Quais são as seis cidades? Catão, Macau e Hong Kong. São utilizadas as águas do Rio da Pérola para o desenvolvimento de Catão, Macau e Hong Kong. Tanto com geração de energia, como utilização da água. Então, seu recurso hídrico é bem desenvolvido. Além de um processo de navegação e transporte. Já o Rio Azul, ou o Rio Yantzin, possui suas nascentes no Rio Tibete e deságua no Mar da China Oriental. Ou seja, na parte oriental da China, na parte leste. É nessa bacia que se localiza a usina das Três Gargantas, que é considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. E a maior produtora de energia. Então, tanto as Três Gargantas é considerada a maior em extensão territorial, a maior em abrangência de metros cúbicos de água, como também é a maior em produção de energia do mundo. Já o Rio Amarelo, ou Rio Yantzin, ele drena regiões de clima árido e semiárido, até seus rios desaguarem no Oceano Pacífico. Sedimentos se acumulam em suas margens e formam solos lóis. Vamos ver cada um desses rios mais adiante com suas características. Lembrando a vocês que, esses três rios, eles fazem parte do desenvolvimento da população, geração de água e energia. Mas em destaque, principalmente, nós temos o Rio Azul e o Rio Amarelo, porque o Rio das Pérolas, ele abastece apenas Catã, Macau e Hong Kong. Já o azul e o amarelo é todo o território. O desafio atual do país da China é a revitalização dos rios, onde ele criou o Comitê de Gerenciamento de Recursos Hídricos para impedir a contaminação, a poluição desses rios. Por quê? Porque acaba gerando danos para a sociedade. Nosso primeiro, em estudo aprofundado, é o Rio das Pérolas. Um rio localizado no sul da China. Ele é o terceiro em comprimento, ficando atrás do Rio Azul e do Rio Amarelo. E ele é o segundo em caudal. O que é caudal? O Rio das Pérolas é aquele que jorra ou escorre água em grande abundância, ficando atrás apenas do Rio Azul. Mais uma vez, em comprimento, em extensão territorial, o Rio das Pérolas fica em terceiro lugar. Quem é o primeiro? O azul. Quem é o segundo? O amarelo. Quando se fala em proporção de escoamento de água, percurso de água em alta velocidade, ou seja, em grande declive, o Rio das Pérolas fica em segundo lugar, perdendo apenas para o Rio Azul. Porque as suas águas, elas não são calmas. São águas tenebrosas, como a gente costuma falar. O nosso segundo rio de estudo, Rio Azul ou Rio Yantze, como é conhecido, é o rio mais extenso da China e também da Ásia. Então, ele abrange não só o país da China, mas ele também abrange todo um continente asiático. É o terceiro mais longo do mundo e o sexto em volume de água do mundo. Ou seja, dentro do território, ele tem grande destaque e grande proporção. Mas quando se fala em mundial, ele fica atrás com relação a outros. É o terceiro mais longo e o sexto em volume de água. Ele também é conhecido como Rio Azul. Ele nasce na região centro-oeste, ou seja, no território chinês, e flui para o leste até desaguar no Oceano Pacífico. Mais uma vez, sua nascente é dentro do território chinês, na região centro-oeste, e ele desagua no Oceano Pacífico. Ele é tão extenso que percorre oito províncias da China e drena cerca de 20% do território do país. E recapitulando para vocês, quando a gente fala que o Rio Azul é o terceiro mais longo do mundo, significa que o primeiro nós temos o Rio Nilo, localizado no norte da África. O nosso segundo rio mais longo do mundo é o Rio Amazonas, localizado no Brasil. E o terceiro é o Rio Azul, localizado na Ásia. Então, mais uma vez, Rio Nilo na África, Rio Amazonas no Brasil, e o Rio Azul na Ásia. Quando se fala de volume de ar, nós temos em primeiro lugar o Rio Amazonas no Brasil, segundo lugar, o Rio Congo na África, terceiro, o Rio Gantes, quarto, o Orinoco, quinto, o Rio Madeira, e o sexto, o Rio Azul. Mais uma vez, quando se fala de volume de água, primeiro lugar, Rio Amazonas, segundo, Congo, terceiro, Ganges, quarto, o Orinoco, quinto, Madeira, e o sexto, o Rio Azul. Não esqueçam! O Rio Yantes, ou o Rio Azul, ele é tão importante para o desenvolvimento da atividade econômica chinesa, porque a sua população pratica a agricultura através do cultivo de arroz, milho, trigo, cevada e favas. O Rio também é utilizado para a navegação, fazendo ligação via fluvial entre importantes cidades, ou seja, é a estrada entre essas cidades, é o rio. Ele também é utilizado para o transporte de pessoas e mercadorias, principalmente produtos industrializados, além de ter a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas. Chegamos ao nosso terceiro rio, Rio Amarelo, ou Yanguio. Ele está localizado no nordeste da China, é considerado o terceiro maior rio do continente asiático, quando se fala de extensão de comprimento, e o sétimo maior do mundo. Tem seu nome em função de uma coloração amarela. Por que essa coloração? Por conta da quantidade de sedimentos presentes, sedimentos entes ocasionados pela questão da população, que são resíduos jogados de esgotos ou fábricas. Na imagem, vocês conseguem perceber a coloração desse rio. E esses sedimentos também são muito relacionados por conta das extrações de extrativismo mineral que ocorrem próximos a ele. O Rio Amarelo foi importante durante toda a história da China, assim como atualmente. Seus vales férteis são muito utilizados para o processo da agricultura. Suas águas também são usadas para a geração de energia elétrica, pois no Rio Amarelo existem várias usinas que são utilizadas para esse desenvolvimento. O transporte também é muito explorado em vários trechos do rio. Então, como o Rio Azul, o Rio Amarelo também é utilizado para a agricultura, para o transporte e para o desenvolvimento das usinas hidrelétricas. Então, como eu falei para vocês no começo, as atividades são bem parecidas. O desenvolvimento delas são muito interligados. E mesmo com todo esse processo de desenvolvimento econômico, com utilização do rio para a agricultura, transporte e até mesmo desenvolvimento de geração de água e energia com usinas hidrelétricas, O Rio Amarelo vem sofrendo nas últimas décadas com a questão da poluição de suas águas. Então, se tem uma grande preocupação com essa poluição, pois ela é provocada principalmente pelo lançamento de esgotos domésticos e resíduos industriais não tratados. Por isso que modifica a cooração das suas águas. E chegamos ao fim a mais uma aula de geografia. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida podem tirar no Clésio. Até o nosso próximo encontro e tchau!